Fala meninas e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje, gente, é o tão esperado, tudo atualizado pela minha sala, tá bom? Então espero muito que vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação E é isso, gente, bora lá pro vídeo e roda a vinheta! Bom, gente, vou mostrar pra vocês, então, o tour atualizado pela minha sala Que vocês me pediram bastante, tá? Tá bem diferente aí do tour atualizado pela minha casa Porque eu fiz umas mudanças aqui na sala Então vou começar mostrando pra vocês Aqui é a minha porta, né, de entrada da minha sala E aí a gente já dá de cara com o meu home Que ele é nessa corzinha loiro frejó com branco laca, tá? Não é off-white, é branco Aí tem essas decoraçõezinhas aqui em cima Aqui é revestimento, né? Nessa parede vocês sempre me perguntam Aí ali em cima tem uma prateleirinha que eu coloco aquelas decoraçõezinhas Minha plantinha de boia Essa minha televisão QLED Que na última vez que eu falei no tour Eu falei que ela era 4K, mas acho que é 4K QLED Alguma coisa assim Aí virando pra cá eu coloquei esse tapetinho de crochê Hoje eu lavei toda a minha sala Então foi assim, eu vou resolver, já vou gravar um tour pra vocês, né? Atualizado Aí eu coloquei esse tapetinho de crochê aqui Aí virando pra cá nós temos o no sofá, né? O meu sofá novo Que ele é veludo com suede Aí eu coloquei essas propostas de almofadinhas branca Com branquinho quadriculado e aquela outra ali escrito gratidão Esse meu sofá aqui, gente Ele tem 2,80m, tá? Tem 2,80m com 3 repartições E ele é aquele sistema chese e reclinável Ele vira cama, tá? Aí aqui no braço do sofá eu tenho esses porta-descanso de copo Essas coisinhas assim, né? Aí aqui em cima dele nós temos esse quadro maravilhoso, né? Esse quadro aqui, ele é incrível, incrível demais Eu amo ele, eu comprei na Fibriarte, né? Como vocês sabem que todos os quadros aqui de casa e de lá Com essa paisagem assim, ó, maravilhosa Aí aqui do lado, gente, nós temos um mecramê, né? Com uma plantinha de boia também Que eu acho maravilhoso E o fundo, né? A pintura da minha parede é crômio da Souvenir Tá bom? Que vocês sempre me perguntam Então eu saindo daqui da parede Já vou mostrar pra vocês o teto E depois eu mostro a cortina Aqui o teto, gente, é tudo arrebaixado de gesso Aí tem essa sanca com esses spots Aí eu tenho também esse lustre, né? Quadrado, lindo, 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 maravilhoso Aí virando pra cá, eu tenho a minha cortina Eu tenho ela há mais ou menos uns 4 anos Ela era da minha outra casa onde eu morava Com esse sistema Wave Essa cortina lá é bege com marrom Nesse voal amassadinho, ó Tá vendo? Bem amassadinho, eu gosto bastante Vou fechar aqui pra vocês verem Tá? Como que ela fica fechadinha O sistema Wave dela Faz ela ficar toda enrugadinha Toda enrugadinha assim, sabe? Ó Ó como que ela fica Ela fica toda arrumadinha Sem precisar ficar arrumando, sabe? Então eu gosto bastante desse sistema Wave Dessa cortina Quem fez pra nós aqui foi o Juselino, tá bom? Vou deixar o contato aqui embaixo Passando aqui Aqui embaixo no box de informações pra vocês E eu amei, gente Essa cortina, sério E eles não fabricam mais desse tecido Saiu de linha Porque já fazem 5 anos E eu achei uma pena Porque eu ia fazer desse lá no meu quarto, né? Mas acabei não fazendo Aí eu gostei bastante dessa cortina Porque combinou com a proposta, né? Que eu tenho da sala Que é esse... Esse sofá mais clarinho O marrom ali do quadro O marrom também do meu homezinho, né? Então gostei bastante Saindo pra cá Ali tem a continuação, né? Da parede de revestimento Ele é tudo revestimento em linho Temos também um outro quadro aqui lá da Fibriarte Temos também duas prateleirinhas Que eu coloco decoraçãozinha Aqui tem a porta, acesso pro corredor É tudo bran... É... Tudo em... Hum... Como é o nome disso aqui, gente? Esqueci Gente, eu esqueci o nome dessa cor, tá? A hora que eu lembrar Eu coloco aqui pra vocês Na hora que eu for editar, tá? Aí virando pra cá Nós temos o nosso aparador Que tem essa flor maravilhosa Artificial, né? Com essas rosas Aí eu deixo uma bomboniere Umas taças E uma suqueira Aqui atrás Temos esse espelho maravilhoso No bronze Geométrico, né? Eu sou apaixonada nesse espelho De baixo Até em cima, gente Eu sou apaixonada real E ali temos mais spots, né? Como vocês viram aí E virando pra cá Eu tenho essas duas poltronas Que eu comprei na Sala e Conforto E ali tinha duas mesinhas Mas eu tirei Aí eu deixei somente Essa costela de Adão Ela tava meio sem lugar Eu coloquei ela ali E aqui nós temos também Uma parede toda Revestimento, né? De revestimento Em ondas Da Portinari Que vocês sempre me perguntam Se é papel de parede Ou se é revestimento E, gente É revestimento, tá? E ali em cima Temos também Um ar condicionado Né? Que ele inverte Ar quente Ar frio E aqui do lado É essa porta Branca Que dá acesso Pro meu quarto E aqui embaixo Eu deixei aquela plantinha ali Que eu mesma fiz No Faça Você Mesmo, né? Aquele vaso de sisal Tá? Então é isso, gente É a nossa sala, né? Eu mudei algumas coisinhas Antes não tinha esse sofá Né? Antes não tinha essa plantinha Então eu fiz várias mudancinhas aqui E no tour Tava o tapete até aqui, né? Mas eu tirei Pra me lavar E aí eu enjoo também, gente Então às vezes eu gosto de tirar Gosto de colocar E aí aqui tinha duas plantinhas, né? Artificiais não Tinha duas plantinhas de cada lado Natural Só que eu achei que tava muito carregada E eu deixei só essa de boia Né? Não coloquei muita coisa E aqui também eu deixei essas coisinhas Aqui embaixo do home, ó Ali tem aquela decoração Ali fica o aparelhinho E ali fica um gratidão Não tem muita coisa, não E aí saindo daqui É o acesso lá pra minha área Que eu vou mostrar pra vocês agora Aqui também, ó É uma porta de vidro, tá? Que nós temos aqui de blindex Aí saindo aqui nós temos a área E essa minha planta Azami o Cuca Que vocês sempre me perguntam, né? Ela é maravilhosa E aqui é a área, gente, ó É aqui a nossa área Entendeu? Bem grande Bem grandinha mesmo E aí quando a gente vira, né? O acesso que a gente tem pra sala, né? A porta de entrada É essa E essa é a nossa visão Que nós temos, né? Olhando aqui de fora Aqui de... É, de fora pra dentro do... Da sala I bet you think that I should calm down And that I'm overthinking everything about you And that we're good the way we are But I don't know that much about you What things you like and what you don't It's not that long Since I met you for the first time Ah, gente, eu esqueci também, ó De mostrar pra vocês essa plantinha Foi minha amiga Alessandra que deu Aí eu coloquei ela aqui, ó Achei ela bem bonitinha, né? Porque eu plantei ela nesse vasinho Então ficou bem legal aqui nesse cantinho, ó Aí eu deixei aqui Bom, gente, então esse foi o tour pela minha sala Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu fiz uma mega, mega, mega transformação Tirei o tapete ali Então, é... Eu gravei um vídeo também, né? De faxina Então vocês vão ver a faxina que eu fiz nessa sala Tá bom? Nos próximos vídeos Um beijo, coração de vocês Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!